Falar da Denza X, Denza é uma empresa chinesa com capital 50% chinês e 50% do capital da Mercedes-Benz na sua empresa Daimler. Denza que se traduz dos chineses por poder do impulso ou energia eólica. O Denza X é um carro que resulta dessa parceria chinesa ao mar. Este é o primeiro modelo que foi desenhado pelos alemães para esta forma de investimento no mercado chinês. É um carro muito bom e muito bem construído, com um design muito atrativo. Este carro tem 4,89 metros de comprimento, que pode transportar confortavelmente 7 pessoas ou passageiros, confortavelmente, numa viagem até longa. O painel de instrumentos digitais é de fácil utilização, não ficando nada a dever, nada a concorrência, pois tem o apoio do sistema da Mercedes, com a qualidade de Mercedes que já nos habituou. Este carro tem um aspecto desportivo. A sua motorização oferece dois tipos, que são o híbrido pulguine e o elétrico. O híbrido pulguine faz a combinação harmoniosa do motor a gasolina com 2 litros e 192 cavalos, com dois motores elétricos, um à frente com 150 cavalos e o traseiro com 254 cavalos, o que prefaz na totalidade uma potência de 400 cavalos. Na sua aceleração dos 0 a 100, ou seja, no arranque, demora menos de 5 segundos. O elétrico, que é a segunda pretende, tem um motor com 254 cavalos, que nos permite ter uma autonomia de 500 quilómetros, 500 quilómetros, só com uma única carga de bateria. Mas tem uma bateria generosa de 82,8 kWh. A sua venda terá lugar no ano 2020. Atualmente é só vendido na China. Durante muito tempo, as empresas construtoras do setor automóvel fizeram parcerias num importante e crescente mercado chinês. A Mercedes não ficou atrás neste mercado. E fez um grande investimento neste carro em parceria com os chineses. Um carro de uma excelente qualidade. De 0 a 5 estrelas, eu dou-lhe 4 estrelas. Pela sua qualidade, pelo seu design, pelo seu conforto, por tudo, é um carro que vale a pena investir. Ainda não se sabe qual é o seu preço.